Bitcoin bate recorde e atinge maior valor da história em dólar Confira os detalhes Cerca de 24 horas após o Bitcoin desembarcar na Bolsa de Valores de Nova York Em seu próprio fundo de investimento A criptomoeda atingiu a maior cotação da sua trajetória em 12 anos O ativo digital ultrapassou a marca de 66 mil dólares na manhã desta quarta-feira Vale lembrar que o recorde anterior do Bitcoin era de 65 mil dólares Valor registrado em abril deste ano Apesar da empolgação dos investidores Especialistas ainda ressaltam que é preciso cautela Já que outros picos de valor já foram observados antes Geralmente seguidos por quedas Na última sexta-feira, por exemplo O Bitcoin atingiu a sua maior alta até então Ultrapassando 61 mil dólares A chance de uma nova realização é praticamente de 100% Porque o Bitcoin subiu sem um pivô de alta Atingindo um topo duplo Somente desconfigurando esse topo duplo É que a moeda vai subir um pouco mais Mas quem está com a moeda Não vale a pena arriscar Porque a moeda, ela pode cair A qualquer hora do dia e da noite A cotação, o pregão é 24 horas Haja tempo sem dormir E... 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 E...